E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série do Tomb Raider Anniversary, em especial aos 25 anos da franquia. Chegamos aqui na região do Egito, onde nós vamos pegar a terceira parte do Esquion, depois que a Lara teve as visões, né, lá na última fase da Grécia, é o Templo de Camun. Agora que eu notei, né, o nome dessa fase é Templo de Camun? No original era Cidade de Camun, não era? Nossa! Eu jurava que era Cidade de Camun aqui também. Caraca! Nossa, eu vou ter que mudar a thumbnail. Eu já fiz a thumbnail, né, escrito Cidade de Camun. Nossa, agora eu buguei. Será que no original era Templo de Camun também e eu tava brisando, velho? Porque se for assim, onde que eu vi Cidade de Camun, velho? Eu sonhei com Cidade de Camun. Mas tá, enfim. Essa parte aqui é muito parecida com a do original, né? Só moda que a gente tem que usar o gancho. Corinha, beleza. Acho que aqui... Dá pra pular direto? Nossa, dá pra pular aqui direto. Porque, na teoria, eu teria que fazer todo esse caminho, o coisalho na rampa, ir ali em cima, esse pendurário, na verdade, vem aqui, vem aqui, até chegar aqui. Entendi, já cortei o caminhozinho aí. Beleza, aqui, se eu não me engano, no original já seria... Onde teria aquela pantera, né? Aqui, né... Oh, meu Deus. Aqui no Egito vai ter essas... Esses desafios aqui, que você tem que pular. Parece aquele da Grécia, né, do San Francisco. Aquelas grades, né, que a gente tem que ir rápido, porque senão o negócio cai e a gente não consegue subir a tempo. Deixa eu ver o que mais só... Eu não lembro se tem aqui. Não dá pra pular. Atendi as pílias do controle, estão acabando, velho. Beleza. Três trocadas. Esse aqui. O foda é que de vez em quando a gente vai cair nessas plataformas que elas caem, né, pra gente poder subir a tempo e a Lara vai agarrar errado. Daí a gente tem que apertar Y rapidão. Aí, beleza. Aqui era onde tinha a pantera. Meu Deus. Nem apareceu a pantera ainda. A música já tocou. É ela aqui, ó. Cara, a pantera é muito chata. Beleza. E ali na frente tem a parte da... da esfinge que tinha no original, que tá linda demais essa parte, velho. Olha isso. Ah, peraí. Antes de subir aqui tem um... Ah, não. É aqui mesmo. Tem que subir aqui. Aí vem pra cá. Tem um itemzinho pra pegar ali em cima. Entendi. Por que que a Lara... Por que raios a Lara não coloca as pernas na parede nessa parte? Nunca tinha percebido isso. Tá, aqui fala que é um secret, mas que na verdade não é um secret, né? A Lara nem agarra ali depois. Cara, olha essa parte, mano. Tá muito bonito, velho. No original o céu também era preto, né? Aqui eles colocaram... Só que no original parecia que era fechado mesmo. Só que aqui eles colocaram aberto. Muito da hora. E aqui vai rolar uma cutscene. Vocês vão ver. E aí A Lara não tinha peço. E brotou as múmias. Um dos inimigos mais chatos do jogo. Ficou doido. Ai, beleza. Quero as magnos. Ah, eu tô sem munição de magno. Ai. Tá puto. Beleza. No original também apareciam as múmias nessa parte, né? Só que aqui elas estão muito mais fodas do que no original. É a mesma múmia que aparece lá no... Na tumba do Qualopec, né? Tá, aqui nessa parte... Pera aí, primeiro... Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Ah, aqui, ó. Essa parte, tipo, mudou levemente o layout com relação ao original. Na verdade, mudou muito pouco. Tipo... Não tem mais aquela gradezinha que tinha ali, né? A parte... As salas que tinha pra esse lado foram movidas aqui pra frente. Né? Porque... Essa esfinge tinha uma entradinha só, se não me engano, né? A gente ia pra uma salinha. Eu não lembro exatamente, mas tudo que tinha pra aquele lado agora tá aqui pra esse lado aqui. E essa parte do obelisco com o lago embaixo, ela era um pouco mais pra esse lado, né? E aqui... A porta parece que tá no mesmo lugar, né? E a porta é que a gente vai ir pra última fase do Egito, né? Mas... Por enquanto, a gente vai ter que passar por duas fases. Vamos subir aqui nesse pilar que tá meio torto, né? Oh, meu Deus. Tinha que ter ido um pouco mais... Pro lado. Meu nariz. Cara, o dia que eu fizer um vídeo... Que meu nariz não esteja fudido, mano... Vai chover até... Fazer o segundo dilúvio na terra, velho. Vem pra cá e bora atirar. Porque aqui no Egito vai ter esses desafiozinhos de timing. A gente vai atirar aqui e aí vai... Aparecer ali a barra... Pra gente passar. E ter um tempo. Se eu não me engano, ter um tempo. Aí, ó. Viu? A gente vai ter que tomar cuidado com isso daí. Agora eu vim aqui... Vou pular aqui embaixo. E pular aqui. Ah, meu Deus. Aí, eu consegui. Vou vir pra cá. Ali daquela entradinha tem um secret. Beleza. Essa parte ficou mais complicadinha, né? Do que no original. No original... Talvez era um pouco difícil de saber o que tinha que fazer de primeira. Aqui é mais fácil de entender. Porém, aqui a gente tem que fazer... Todo esse desafio de plataforma. Toda essa volta na... No cenário. Só pra chegar aqui atrás da esfinge, né? No original era só escalar a esfinge. Mais a porta. Deixa eu pegar o itenzinho que tem aqui do lado. Perfeito. Meu Deus, a câmera deu uma afastada ali, velho. Essa fase em geral, ela mudou até que pouco, né? Nesse... Nesse... No Tom Riddle Universo. Ela tá bem parecida com o que ela era no original. Ou essa sala aqui na frente, ó. Vocês lembram, né? Como ela era no original. Tá bem parecida. Aí, ali na frente tem umas panteras. Tô com pouca bala de magna. Não vou usar, não. Beleza. Ai. Caramba, velho. Tá. Aqui dentro tem outra. Que a gente vai ter que abrir aqui. Aqui tem mais uma. Só que no original... A diferença é que essas status aí, elas eram estáticas. Aqui a gente vai... Peraí. Deixa eu ajeitar o celular. Aqui a gente vai... Elas são um mecanismo. Aqui no Universo. A gente vai usar elas pra... Fazer umas coisas, ó. Quer ver? A gente vai usar elas de desafio de plataforma, praticamente. Mas antes de subir nelas... Vamos matar as panteras, porque abriu a sala delas. Ai. Ai, ela tá carregada. Nossa, não me acertou ainda, velho. Aí, beleza. Tá, todas já voltaram pro lugar. De primeiro não tem como mesmo, porque tem as panteras e tem a cutscene, né? Agora a gente vem aqui e a gente vai poder... Ir com elas... Se juntando ainda. Bora subir aqui. Beleza. Bora vir pra cá direto. Tá, chegamos aqui. Caraca, velho. Aí a gente pendura aqui, beleza. Essa porta aqui, ela vai abaixar. Sempre que tem esses... Ai, droga. Sempre que tem esses caras velhos aqui com... Com as asas abertas, é porque vai abaixar. Aí você tem que passar logo. Tá, chegamos aqui na parte de cima. Tem uns ratinhos aqui embaixo. Perfeito. O boi que, por favor, é que os ratos morrem com um tiro cada, praticamente, né? Tem uma curinha. Agora arrasta essa caixa. Opa. Vai, Lara! Bora arrastar pra cá. Nice. Tem, tem, não. Tá, aqui a gente vai ter... Aqui vai ter mais aquele baguninho de timing. Não, acho que eu não preciso pegar aquela munição de 12. Opa. Espero o negócio voltar. Aí a Lara vai ganhar errado. Aperta a Y. Beleza. Tá, aqui também... É uma parte que dá pra lembrar do original. A diferença é que a gente vinha daquele lado, pra essa parte aqui, né? Aqui a gente sai de frente, né? É bem melhor, porque dá uma visão bem mais legal. Dessa parte aqui, né? E, como vocês lembram, nessa parte vai ter o retorno do calambo, né? Ai! Tinha um atrás de mim. Ai, socorro! Caramba, morre, velho. Aí, foi. Uma música pesada que toca pra esses crocodilos, né? Tá, deixa eu lembrar aqui o que tem que fazer primeiro aqui. Deixa eu ver se tem item aqui dos lados. Aqui não tem nada. Daquele lado parece não ter nada também. Deixa eu ver. Tem uma cara de que tem item escondido aqui. Porém, não tem. Bora pular aqui na água, então. Tem um buraco. Ah, aqui a gente vai pra ir pra uma... A gente vai pra uma parte... Que é bem memorável do original. Diga... Diga-se de passagem. Ai. Vocês lembram dessa parte no original, né? Só que aqui ficou... Muito mais complexo. Deixei o primeiro... Eu sei que tem item aqui. Aqui, ó. Uma cura grande. Eu acho que tem mais itens, mas por enquanto eu acho que eu vou ficar só com isso mesmo. Aqui é o seguinte. Quando essa plataforma que tá de cor diferente... Ela... Ela desmonta. Tipo, ela vai começar a fechar... Enquanto a gente estiver em cima dela. Então a gente tem que passar rápido. E aí, se você quiser... Ir pulando nela pra ela poder... Parar de fechar. Ela vai começar a fechar. Aí eu dei um pulinho, ela volta. Aí vem pra cá. Aí espera ela fechar de tudo. Aí vem. Dá um pulinho pra ela abrir de novo. Ai! Não, não, não. Aí foi. Nossa, foi ainda. Eu achei que não ia dar. Beleza. Aqui... Não tem item. Bora passar aqui. Ai, ai. Fica a manição de quê? De Magnum? De Magnum. E aí a gente vai derrubar aquela caixa. Agora ela vai fazer com que a plataforma fique fixa. Agora quando a gente subir nela, ela não vai mais... Ficar fechando. Isso aqui é uma ação de Magnum também? Perfeito. Ah, aqui tem curinha. Agora a gente pode pisar aqui na plataforma sem problemas. Vai lá, Aragarra. Pelo amor de Deus. Bora trazer ela pra cá. Pra gente poder ir naquela parede. Perfeito. Aí dá um pulinho pra ela abrir. Nice. Tá, primeiro a gente vem por aqui. Agora é abrir ali em cima. Tá, aí vamos derrubar essa porta. A gente usa o gancho pra passar rapidinho. Nice. Opa, pra cá. Vou subir por aqui. Nice. Deixa eu ver onde eu saí. Ah, tá. Saiu nessa parte de novo. Vamos usar essa alavanca que vai abrir a escotilha ali embaixo da estátua, né? Será que dá pra cair? Dá. Tem uma saída ali. Já apareceu de novo esse jacaré. Não, não. Não, não. Nossa, foi ainda, velho. Caraca. Não, eu tava sem bala. Oh, meu Deus do céu. Agora essa música Eu acho ela muito exagerada pra essa parte Mas beleza Ah tá, essa parte aqui também é Pra lembrar do original Tem umas panteras ali embaixo Intenzinho Isso aqui é tudo munição de magno? Nice É que é uma munição de magno e a munição de uso Elas são muito parecidas, cara Meu nariz tá Coçando pra caramba, velho Tem aqui embaixo? Não Caraca, velho Morre aí, meu filho Três panteras é sacanagem Ai, me agarrou Oh meu Deus do céu As músicas negítimas elas bugam, sei lá, elas ficam tocando mesmo depois que os caras morrem, velho Acontece isso na Grécia também, mas é menos Os animais quadrúpedes nesse jogo, o mais chato é a pantera, velho Perfeito Aqui eu acho que tem item Não, nem isso tem Nem isso, as panteras são úteis Bora passar aqui Dá pra vir aqui? Não A gente tem que vir aqui rapidão Ah tá, a gente tem que vir pra trás Eu sempre confundo isso Aí dá aqui, a gente pula aqui Mais A gente tira ali pra abrir os ganchinhos Só pra cá Só pra pegar os itemzinhos, né Tipo, faz o barulhinho de secret quando a gente vem pra esses lugares Mas isso daqui não conta como secret, tá O secret que conta mesmo são os artefatos e as relíquias Apesar de fazer ali, ó O barulhinho De que você encontrou um secret Ele não vai contar Mano, pantera é muito chato Tá, essa parte aqui tá um pouco Tá levemente diferente do original Mas essa aqui é aquela parte que a gente tem que derrubar a areia Deixa eu A gente tem que vir por aqui Vocês lembram que tinha uma parte Lá no final dessa fase aqui no original A gente tem que derrubar a areia no andar de baixo Então É essa daqui, ó Ai Mais É essa areia aqui que a gente vai derrubar Essa areia que tá aqui Bora, vem aqui pra essa porta Caramba, mano Claro, tem que parar um pouquinho de jogar pra Coçar o nariz Aqui a gente vai usar as estátuas de novo Só que na parte de cima A gente tem que passar rápido Só que aqui agora elas demoram um pouquinho mais pra fechar Porque tá mais complicado Ai, vai, vai, vai Perfeito Vamos tirar a trava desse cara velho Porque a gente vai usar ele de mecanismo Se não me engano é esse mecanismo que vai fazer a areia cair lá embaixo Agora passar aqui de novo Bom é que agora elas não fecham Nice Bora aí, então Fazer pra fazer desse cara velho A gente tem que se pendurar Aqui pra fazer as asas abaixarem Porque com aquelas travinhas Porque com aquelas travinhas Os cara velho ele não abaixa É bom que o jogo tá vendendo bastante A manjeção de magnum Porque eu gastei pra caramba lá no Na Grécia, né Agora balança bastante aqui Que a gente vai pro lado de costas Beleza Esses pilares que tem aqui atrás É só pra pegar um secret, tá Opa Fizamos a areia cair Só cair aqui Bora vir aqui mais pro lado Pra lá já cair direto Aqui, eu acho que ela cai Ela não cai não Mas não tem problema Aqui na teoria A gente já passaria de fase, né No original Só que aqui eles colocaram Esse puzzle Que na verdade Esse puzzle aqui Eles trocaram ele de fase, né Porque esse puzzle é aquele lá, né Do Acho que se você Só de olhar assim Já dá pra ver Que parte é essa do original, né Só que essa parte Ela era o começo da Do obelisco de Camun Da próxima fase Só que aqui eles colocaram Esse puzzle no final Do templo de Camun Ou da cidade de Camun Sei lá Só que aqui ficou levemente Diferente esse puzzle A gente tem Ó Tem várias salas Atrás desses blocos E em algumas salas vai ter Pantera Não sei Não lembro quais que tem Tá, esse aqui não tem Pantera E essa parte aqui Tem uma muniçãozinha de shot Eu vou tirar todos os blocos Pra vocês entenderem Ó Você viu que eu tirei esse E aconteceu uma coisa, né Já eu explico o que que é isso Essa parte não tem nada Essa aqui eu acho que vai ter Pantera Não, não teve Essa daqui da frente Eu sei que tem Pantera Aqui tem um caminhozinho Tem, tem Não, não tem Por que fizeram até esse corredorzinho Pra não ter nada na sala, né Aqui eu vou ter que enfrentar Pantera Deixa eu já pegar a 12 Socorro Perfeito Esse daqui eu também tirei E levantou outro pilar Missãozinho de shot Que bom Acho que esse daqui também tem Pantera Não, não tem Porém levantou outro pilar Entendi Levantou o pilar E levantou a caixa junto Tá certo Aqui não tem coisa Essa daqui também Não fez nada Porém tem Tem aqui Nice Opa Essa daqui também Levantou um pilar E essa daqui Não fez nada Porém tem Itenzinhos aqui Bom Agora deixa eu explicar O puzzle dessa sala Tá vendo aqui As caixas que eu tirei E levantou um pilar Tinha um botão embaixo Elas estavam apertando Esse botão Que deixava Deixa eu tirar Essa caixa daqui Esses botões Estavam deixando Os pilares Abaixados E agora A gente tem que resolver Um puzzle aqui Pra abrir Essa porta E em cada uma Das salas Que tinha O botão embaixo Vai ter um desenho Na parede Tem um símbolo E tem um desenho Embaixo Tem esse daqui Que tem a bandeja Carregando uma mulher Que tá no desenho Amarelo ali Que é Esse pilares aqui Então a gente tem que colocar O desenho Do cara Carregando a mulher Beleza O desenho aqui Da espadinha Eu não sei o que é isso Vai Da espadinha azul Cadê Vamos ver se eu acerto Não, eu errei Mas tem ali Sei lá A faca Sei lá Que que é isso aqui Segurando o vaso No caso Já tá Já tá o vaso ali Vamos ver Essa daqui A cegonha Com um Um copo É um copo isso? Sei lá Que que é isso Pera É esse? Não 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 pode ser burro Tá aqui do lado já Perfeito Aí é da espadinha azul É o único que sobrou Os dois copos Na bandeja Vou selar Que que seja aquilo Beleza Com isso a gente abre a porta E avançando aqui Terminamos a cidade O templo de Camun Cara Eu tenho quase certeza Que era a cidade de Camun O nome no Tom Riddle original Não era templo de Camun Mas de novo Apareceu ali Que eu desbloqueei Coisa Mas enfim Eu já desbloqueei tudo Bora aqui Salvar E seguir Para a próxima fase Obelisco de Camun Esse daqui não mudou E também o que não mudou É o objetivo da fase Vocês lembram que Tem quatro chaves Nesse obelisco E tem as quatro pontes Para a gente derrubar Para a gente poder pegar Essas chaves Bora já derrubar Uma das pontes Bora já pegar ali Para não perder tempo Primeira chave O olho de Oros Bora descer aqui Escada Ah mano Não agarrou É que como eu uso Grab manual Às vezes é só Descer a escada assim Apertando Para ela não cair direto Itenzinhos Me gusta Itens Ah já está cheio Caramba Já lotou a munição Caraca Nem percebi Que já tinha lotado A munição de Magnum Bora vir para esse lado Essa fase Também mudou Pouca coisa Do original Não está muito diferente A única diferença É que tem essas armadilhas Aqui né Tem que passar rápido Aqui Aqui vai brotar múmia Não Não é que vai brotar múmia Não Essa parte Aqui Ela tinha no original Só que ela era Muito diferente Ó A gente vai Descer aquele pilar Bora ir rápido Para a gente Ah tem munição aqui Pera Deixa eu pular aqui de novo Bora ir rápido Beleza Essa parte era Totalmente diferente No original Cara No original Ela lembra Um pouco Aqui ó Tem a plataforma Que fecha No original Lembrava um pouco Mesmo aquela parte Da plataforma Que fecha Só que aqui ó O layout mudou Completamente Eu não vou saber Explicar para vocês Qual era Essa parte No original Porque tá muito diferente Ai meu Deus Tinha que não IH Será que a Lara Chega ali do outro lado Chega Eu acho que essa Alavanca aqui Ela só serve Para pegar Um secret Deixa eu ver Ela só serve Para pegar Um secret A gente teria Que subir ali Bem rápido Porque tem um timing Para a gente poder Passar pela aquela barra E Para pegar Um secret Que tem ali Mas Eu não vou usar Então Agora é só Passar aqui Normal Cuidado que tem Umas flechas Atirando Entre esses buracos Bora fazer tudo Aqui pendurado Mesmo Para não ter risco Tá É para cá mesmo Não era aquela A barra ali Que era para pegar O secret Tinha aquela ali De cima Vai passar Essa daqui Vai fechar Ai meus Bora cair Aqui do lado Eu acho que aquela Barrinha ali Ela já Já fechou Inclusive Acho que eu demorei Demais Não Não fechou não Eu acho que eu estou Escutando o barulho Dela fechar Cara Para onde que era Aqui mesmo Ah tá Aqui Aí Cai aqui Aí Daqui Pula aqui Nice Agora Agora vocês escutaram Ela fechar Agora vocês escutaram ela fechar Nice Fechou Aí a gente ia O secret estava ali Atrás daquela pedrinha Se eu não me engano Beleza Deixa eu vir para cá Que eu acho que tem item Perfeito Ai meu Eu estou com quase 20 Curinhas grandes Aqui vai ter uma múmia Múmia bem fraquinha Deixa eu Não Aqui não tem item Não Ah Agora aqui vai ter As barras Que caem Então a gente tem que passar nelas Rápido também Cara O Egito é cheio de Ah Ali tem item Ah Mas é força Não quero não O Egito é cheio de Armadilhazinha Irritante Tá ligado É por isso que eu falo Que eu não Não sou muito fã Do Egito Tá Chegamos aqui na Parte bem de cima Do obelisco Bora vir aqui do lado Como vocês se lembram A gente tem que encontrar As alavancas Para Derrubar As quatro pontes A gente vai derrubar Mais uma E a gente abriu A grade do outro lado Bora passar pra lá Então Nem precisa passar Por essa parte aqui Que quebra Aqui embaixo Bora só voltar Pelo caminho Que a gente fez mesmo Aí que a gente vai Precisa passar De novo Perfeito Aqui vai ter Essas armadilhas De lâminas Que parecem Bastante com as que Apareceram lá No Legend Na fase da Gana Aqui é bem fácil Só pegar o time De quando elas Fecham Elas abrem Na verdade Perfeito Aqui Deixa eu ver Se é onde eu tô pensando É Aqui é uma parte Que dá pra lembrar Do original Vocês lembram Que no original Tinha uma parte Que Tipo Tinha uma rampa Tipo essa E Ela deixava De ser rampa Pra virar uma escada Então É essa rampa Aqui Por enquanto Vamos cair Nela Vai ter Múmia Aqui Ai Headshot Curinha Tá Aqui também Tem os três buracos Que também tinha No original Com uma alavanca Ali Tipo Eles quiseram Deixar o jogo Bem fiel Ao que era O primeiro jogo Ai Aqui vai Virar a escada Só que aqui Tem lógica Tipo Mostra A rampa Virando uma escada No original Ela brotava Como escada E a gente nem via Tá ligado Que nem eu falei Eles tentaram Deixar o jogo Tipo Bastante fiel Ao que era Original Porém Corrigindo Algumas coisas Algumas bizarrice Que tinha No original Que não fazia muito sentido Bora trazer essa Caixa pra cá A gente vai usar depois Eu não sei se eu já posso Se eu já posso seguir pra cá Eu não sei se eu já posso seguir pra cá Pera Eu vou vir pra cá Eu não sei se eu subo ali de novo Porque eu preciso subir pra Acionar mais uma alavanca Não Não Eu vou vir pra cá A gente vai subir aqui pra acionar mais uma alavanca Pra derrubar a ponte lá E aquela porte lá embaixo também vai servir pra isso Mas primeiro eu vou vir aqui Mas primeiro eu vou vir aqui Aqui vai ter esses desafios de plataforma com essas lâminas A gente vai ter que pegar o timing da lâmina fechar pra gente poder passar com o grappling né Aí apareceu Pula Ela aparece só por um pouquinho Depois ela fecha Beleza A gente vai ter que dar duas voltas Perfeito Aqui tem uma lâmina de cada lado Pelo menos elas vão ao mesmo tempo Tá, deixa eu pegar melhor o timing disso Aí foi Perfeito Voltamos aqui pra cima Agora a gente vai ter que Pular aqui nesse gancho Aí pula pra trás Opa Aí pula aqui Beleza Aí se você quiser voltar Ali pra trás Só usar o gancho Inclusive eu acho que Tem que voltar se eu não me engano Agora eu não vou lembrar Continuar aqui pra Puxar mais uma alavanca Ok Só falta uma E a última tá lá embaixo Bora fazer o mesmo caminho aqui Pra gente voltar lá pra baixo Só tem que tomar cuidado Na hora de descer Eu acho que eu vou descer Pra escada Que é mais safe O problema é Como que eu vou chegar na escada Ah tá Eu acho que eu posso Ir pra aquela porta E depois ir pra escada Tem um gancho aqui em cima Por um momento Eu achei que não ia dar pra chegar aqui Mas beleza Ok Talvez você fique meio perdido Nessa fase aqui Porque você tem que dar esse Vai e volta Aí talvez confunda a sua cabeça de primeira Quando você for jogar Porque você não vai saber Que tem que voltar, né Aqui já vai sair na Outra chave Já deixa eu pegar Selo de Anubis Só falta essa ponte Opa Cheio de itens Eu falei Eu falei Itens What the fuck Cheio de itens Deixa eu pegar Essa daqui também Porque Já agiliza Anki de anki Anki de isis Mano A Lara Ela fica um pouco Travada Depois que acontece Alguma coisa na tela Tá Aqui é fácil Cada uma vai pra um lado Numa hora Diferente Ali é mais fácil De desviar Do que as outras Aqui é complicadinho Nem tanto Tá Aqui a gente vai A gente chegou Quer dizer Numa parte Que tem Muita coisa opcional Tipo assim Ó Eu vou Essa parte aqui É um pouco complicada De explicar Mas ela tinha no original Também Só que ela não tinha Algumas Putaria Que tem aqui Tá vendo que tem uma Um treco ali E tal Isso daqui é uma alavanca Quando a gente acionar Isso daqui Vai começar a sair Uma porrada de lâmina Só que Você não precisa Acionar essas lâminas Tá Pelo que eu lembre Acho que a gente pode Descer aqui direto Porque a gente precisa Entrar naquela porta Dali ó Tá cheio de múmia Lá embaixo E na teoria A gente não precisa Nem enfrentar essas múmias Deixa eu ver A porta tá aberta Tá aberta Vou cair certo aqui É Eu vou ter que Matar as múmias Pegar 12 Vem pra cá Ih Vocês vão ficar aí mesmo? Você vai realmente Ficar aí? Vai morrer Fora que as outras Estão bem aqui embaixo Fora que parece que Quando elas ficam paradas Assim quando a gente Atira de cima Parece que elas Têm mais vida Perfeito Bora vir pra cá Então aquela alavanca Lá em cima Ela é opcional De você acionar as lâminas E por que que você Quer acionar as lâminas? Porque pra você Poder passar por ali Tem um secret Lá em cima Tem dois Na verdade Nessa sala aqui Só tem dois secrets E pra você pegar eles Você precisa acionar Aquelas lâminas lá Porque você vai precisar Passar por ali Então Então me cuidado Na hora que for fazer isso Tá Aqui a gente vai ter que rolar E pular Ok Aqui é complicadinho Pula 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 Ok Agora esperar O timing aqui Da lâmina Ainda me pegou um pouco Tá Bora acionar Aqui a última ponte Agora pra sair daqui A gente vai ter que Voltar Pelo mesmo caminho Pula Espera Pula Beleza Espera Espera A lâmina Perfeito Opa Esqueci Que ainda tinha mais essa Ai meu Deus Não foi Não foi Não foi Espera um pouco Ai Me pegou ainda Vem Bom que pelo menos Não dá tanto dano No modo normal Agora a gente vai ter que Dar uma voltinha Na fase Opa A gente vai ter que Dar uma voltinha Aqui nessa parte Pra poder voltar Lá pra cima Eu acho que a gente Não vai precisar Acionar as lâminas Pra voltar Agora eu não Vou lembrar Que nem Nessa parte Que eu tô aqui Agora Tem lâmina Se a gente Tivesse ativado Lá A alavanca Se eu comando Ativei Aí fica mais fácil De passar Aqui Inclusive agora Agora eu fiquei Em dúvida Precisava acionar As lâminas Cara eu acho Que não precisa Acionar as lâminas Pra subir Não Não precisa Ó Tem um secret Cadê Ali naquele buraco Ali embaixo Tá vendo que tem um buraco ali Tem um secret ali E tem um Que tá Aqui em cima Nessa plataforma Aqui em cima Então não precisa Ativar Agora é só Passar por aqui Então Nossa Eu achava Que precisava Pelo que eu lembrava Precisava Só Não precisava Morrer também Pelo visto Então era só Trollagem Essas lâminas Aqui Agora Como é que Eu volto Cara Como é que Eu volto Será que Eu precisava Acionar as lâminas Pra liberar A plataforma Ali Será que Eu fiz Cagada Deixa eu Vim pra cá Aqui é pra Pegar o secret Cara Agora Eu tô em dúvida Será que Eu precisava Ah Mas Se pá Talvez Tenha como Voltar Pera Eu acho Que eu tô Fazendo merda Ai Que susto Mano Oh Meu Deus do céu Esqueci Que apareceu Uma múmia Aqui Jumpscare Desgraçado Tá Calma Eu acho Que eu tô Fazendo merda Pera Deixa eu Cair aqui Acho que Deve ter um Jeito de Voltar Pelo Ganchinho Ali É Tem como É Tem que Voltar Aqui Por baixo Eu acho Que quando Você aciona As lâminas Brota Uma plataforma Você pode Voltar Ali Por cima Só que Como Você Não Aciona Eu espero Que vocês Não Acionem Vocês Tem que Voltar Aqui Por baixo Perfeito Porque Vocês Viram Lá Que Embaixo Da Alavanca Que Aciona As Lâminas Tinha Um Buraco Então Eu acho Que ali Brotava Uma Plataforma Se não Me Engano Cuidado Aqui Beleza Bora Aqui Pra Outra Ponte É Esse Cara Velho De Osiris Com Isso A gente Abre A grade Tinha Lá Na Água Agora Bora Ir nela E já Tá do Outro Lado Pegar Respiração Só Pra Não Dar Merda Aqui Dos Lados Se Não Me Uns Itenzinhos Mas Nem Vou Pegar Eu Acho Que Tem Não Sei Não Tem Não Aqui A gente Vai Sair Saiu Aqui Num Lugarzinho Diferente Mas Aqui É Vocês Vão Ver Vai Vão Saímos Lá Na Parte Das Estátuas Vai Ter Se eu não me engano Vai aparecer Pantera Não Nem Nem Apareceu Acho Que Opa Tem Tem Aqui Já Tinha Tem Aqui Eu Esqueci De Pegar O Brot Agora Dá Bora Voltar Aqui A gente Vai Voltar Lá Para Para O Início Da Fase Interior Para Colocar As Chaves No Obelisco Caramba Eu Esqueci Que Agora Vai Começar Aparecer Os Mini Centauros Aqui É O Seu De Anubis Aqui É O Olho De Oros O Anki De Isis E O Escaravé De Os 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 E Com Isso Terminamos Aqui A Segunda Fase Do Egito De Novo Apareceu Que Eu Liberei Coisas Que Eu Liberei Nada Vamos Salvar Aqui E No Próximo Episódio A Terminar O Egito Só Vai Ficar Faltando Uma Uma Região Do Jogo Para A A A A A A A A A Lunge É Isso Pessoal Vou Ficando Por Aqui Espero Que Tenham Gostado E Falou